Não fui hoje, não fui ontem baby, que isto aconteceu Isso tem se repetido de noite e agora eu sei Tem sido só mais um, um brinquedo em suas mãos Logo eu que me acabei de não ter sido de ninguém Mas o jogo virou, eu me cansei de me humilhar E se liga, eu irei te desligar, você não vai me ouvir Eu te dizendo alô, 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 eu te implorando Amor, alô, 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 o seu joguinho acabou Se me ligar, vou desligar, não vai mais ouvir meu alô Estou feliz agora de me ver, baby, livre dessa obsessão Ser independente, finalmente, dessa sua nossa ilusão Desse amor que só fere e nunca me acrescenta Acabou, findou, terminou, não dei mais volta Mas o jogo virou, eu me cansei de me humilhar E se liga, eu irei te desligar, você não vai me ouvir Eu te dizendo alô, 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 eu te implorando amor, alô, alô, amor O seu joguinho acabou, se me ligar, vou desligar, não vai mais ouvir meu alô, 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 alô Quando eu liguei, desligou-me, pois eu não fui importante afinal Quando eu chamei, ignorou, como se eu fosse apenas mais um Você desligou o nosso amor, com a sua indiferença e omissão Você desligou o nosso amor, não vai mais ouvir meu alô, 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 amor, amor Eu te implorando amor, alô, alô, meu amor, o seu joguinho acabou, se me ligar, vou desligar, amor, não vai mais ouvir meu alô, alô, alô Não vai mais ouvir meu amor O seu joguinho acabou Se me ligar ou desligar Não vai mais ouvir meu alô Eu te implorando Alô, amor Alô, alô, alô Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo